MINEIROS GOIAIS 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 MINEIROS Obrigado. 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 Sabiá pifada aqui para classificar. Juninho vai tentar defender. Vamos ver se consegue. Sobrou a bola, hein? Sobrou a bola. Sabiá deve tentar fechar a parada. Se matar, ele está na final. Sabiá para a bola. Rio Verde e Goiás. Aí não teve jeito. Sabiá classificado. Pessoal, deixe seu like diretamente de Mineiros Goiás. E aí galera, boa noite. Passando aqui só para agradecer a presença de todos aqui no torneio na WR Bebidas Mineiros Goiás. Torneio maravilhoso aí. Obrigado a todos que compareceu aí, viu?